Você podia subir até de sandália no palco. Hoje temos um tema um pouco delicado. Você estava fazendo três shows consecutivos nos Estados Unidos. E de lá eu trouxe uma bagagem de uma coisa que a gente vai comentar aqui, que está sendo mudança-chave na Messisic atualmente. Era isso que eu queria entender. Como será possível avaliar um shape com balanço total? Bom, Victor, você acha que você vai ter muita dificuldade em bater o peso? Integral TV, em primeira mão, quero realmente realçar todo o carinho que vocês têm deixado no canal da Integral TV. Todos os comentários positivos, sumando, compartilhando. Obrigado, fundo de coração. Hoje temos um tema um pouco delicado, mas temos um cara que está fazendo uma trajetória fantástica no Circuito Pro, onde realmente vem com excelentes resultados. Está-se a firmar com um dos melhores atletas a níveis mundiais, que realmente está a ter um destaque. segundo New York Pro, segundo em Miami e logo não tem duas sem três. Foi lá e venceu DC Classic, fez um show fantástico e trouxe a vaga para o Miss Olimpia, onde está a mostrar que o Brasil realmente é muito forte na categoria Mendes Fisic. nada mais, nada menos, com o cara mais sinistro, eu falo que o atleta mais bonito que está no Brasil, Vitor Chaves. Salve, galera da Integral. Estamos aqui novamente voltando dos Estados Unidos da temporada que passamos lá, como o Rudy acabou de citar, foram três shows consecutivos nos Estados Unidos. E de lá eu trouxe uma bagagem, uma coisa que a gente vai comentar aqui, que está sendo mudança-chave na Mendes Fisic atualmente. Para quem não sabe, Mendes Fisic é uma categoria que já é nova, teoricamente, porém, ela já sofreu muitas mudanças ao longo de sua carreira, de sua trajetória. Eu, por exemplo, já compito há 10 anos, tenho mais de 50 títulos, já praticamente vivi todas as fases da Mendes Fisic, estou vivendo a atual, que de fato eu acredito que seja a mudança de chave, o fator chave para o que ela vai ser daqui para frente. Exemplo, quando a Mendes Fisic começou, você podia subir até de sandália no palco. Então, de fato, era aquele negócio físico do homem, Mendes Fisic, uma bermuda folgada, subir de chinelo, poderia subir de boné, como se você estivesse na praia de fato. O tempo foi mudando, ela foi progredindo, as bermudas também poderiam ser um pouco maiores, desculpa, um pouco menores, porém, atletas ainda subiam de bermuda se quisesse, já vi atletas subindo com prancha de surf no palco, segurando a prancha. E assim vai. No decorrer do tempo, foi ganhando notoriedade de dar ao público iniciante, aquele pessoal que estava iniciando na musculação em si. Então, a categoria foi crescendo e foi sendo dividida por alturas. Tipo, tinha Mendes Fisic até 1,74 e acima de 1,74. Para você ter noção, no Arnold de 2015, que foi o meu primeiro Arnold, que eu fui vice-campeão nesse dia, eu competi com 54 atletas no palco. E, mano, só tinha duas categorias, era até 1,74 e acima de 1,74. Independente de peso, independente de sua altura e idade também não continha. Não tinha júnior, não tinha master, era só open. O tempo foi passando, foi aumentando e aí dividiram já em quatro categorias. Até 1,70, acima de 1,70, até 1,74, até 1,78 e acima de 1,78. Já chegou ao ponto de ter até classe H de altura. Uau! Da quantidade de atletas que tem na Missisic. De fato, foi um ban. Foi muito cara que chegou e disse, não, eu consigo ser dessa categoria. E vem a Pro League, a NPC, junto com a atual presidência, o Tyler, e decreta uma mudança de chave que, de fato, vai controlar, acho que talvez até fazer com que a Missisic volte a ser o que ela era de popularidade. De aquele cara ver o Missisic e dizer, poxa, eu consigo ficar com o shape desse cara, porque agora ela tem um limite. Ok. E o que estava acontecendo? A Missisic estava começando a sair do limite, porque não tinha peso, principalmente os prós. Era isso que eu queria um pouco entender. Quando é que você começou a sua carreira com o Mente Fisic? E onde você viu benefícios, ou menos benefícios, assim falando, dentro da categoria? Porque realmente muda a postratura. Caras mais baixos, caras mais altos. Você se sente sem desvantagem ou em vantagem em termos de altura? Certo. Eu, sempre que eu comecei, eu tenho, em média, 1,69 e 1,70. Minha altura varia de acordo com a fase que eu esteja, ou preparação, ou se eu fizer algum alongamentozinho a mais, ou coisa do tipo. E eu sempre subi com caras até a minha altura, 1,70. Então, no amador, eu sempre me dei muito bem, porque eu estava no limite da minha altura, e, ao mesmo tempo que me comparava com os outros caras da minha altura, eu tinha uma certa muscularidade, que não fugia da categoria. Por isso que, por exemplo, eu tenho, graças a Deus, um histórico muito bem sucedido na Missisic. E a partir do momento que eu me tornei profissional, que aí não tem altura e nem peso até então, eu comecei a subir com caras maiores, mais altos. E a linha se destacava no meio deles também. Porque quando você pega até o próprio exemplo do Tyler, que ele falou lá no vídeo oficial do comunicado, do peso, ele dá exemplo de físicos overais. Qual é o físico overall? É aquele cara que é completo. Que não é aquele cara que deixa de treinar a perna e bater um V-shape apenas da parte superior do tronco. Não, é o cara que é completo, que tem todas as partes construídas e você vê aquele físico mais harmônico possível. Ok. Eu vi o Tyler falar sobre isso, era isso que eu queria entender. Como será possível avaliar um shape com balanço total, com o cara que tem a perna, quando existe a bermuda? Você acha que os atletas vão continuar a treinar perna ou realmente vão colocar todo o foco no superior e deixar de treinar pernas? Bom, ele mesmo já deixou até um próprio comentário dele, falando que... Porque assim que ele lançou essa notícia, veio à tona logo a galera, vão deixar de treinar perna para treinar a ação superior. E não é isso que vai acontecer, ele mesmo deixou. Galera, a gente vai julgar um físico overall, um físico completo dentro dos limites. E qual é esse limite? Imagina um classic de bermuda. Ok. É completo, certo? Ok. Só que... Pô, beleza, então o cara vai escolher se vai subir na classic ou na mensizique. Não. Ele também já deixou claro nesse vídeo, a mensizique vai ser um pouco abaixo do peso da classic. Então vai ter mais ou menos aquela tabela que a classic tem e a mensizique vai se enquadrar naquela tabela com um pouco de peso a menos. Acredito eu que seja isso e tudo indica que seja isso. Todavia, quando ele fala de um julgamento overall, ele vai julgar pernas com certeza. Isso é fato, sabe? Vai tentar observar se alguém tem na perna, através da bermuda, está um pouco mais justa. Exato. E é bom você se favorecer e saber apresentar isso, né? De você dizer, poxa, eu estou aqui, ó, tenho perna, tenho panturrilha, tenho o físico completo que vocês estão buscando dentro do limite que vocês me estabeleceram. Ok. Que seria o peso e a altura. Você acha que isso vai interferir, vamos dar um exemplo, de um cara como o E-Banks, que é um cara extremamente alto, ou um cara como você ter uma estatura menor, você acha que vai fazer diferença para ele ou realmente o diferencial vai para os caras mais baixos porque tem que sacrificar um pouco mais? Então, com certeza o diferencial vai para os caras mais baixos. Eu sou um deles, estou lá na parte baixa da tabela. Mas eu, vendo isso, eu fico muito motivado. Porque, como eu falei, faz dez anos que eu compito. Eu nunca precisei subir numa balança. Ok. Fiquei, inclusive, muito surpreso nas últimas três competições que eu fiz agora nos Estados Unidos. Me mediram e me pesaram. Fizeram isso? Inclusive, o próprio Taylor, inclusive, deixou aqui o meu agradecimento e prestígio pelo que ele está fazendo, pela categoria em si. Ele colocando essas regras, vai trazer de volta a essência da Mensisic. De fato, estava saindo do controle. Você via um Mensisic, você não sabia se ele era bodybuilder, se ele era classic, ou o que seja. Agora, isso vai tornar a essência da Mensisic novamente. E, inclusive, ele me julgou no New York Pro e no DC Pro. Ele, quando ele dá o feedback no final da competição para todos os atletas, ele sabia meu peso decorado. Eu fiquei surpreso na última competição agora. Ele falou, no New York você subiu com tal peso, Miami você subiu com tal peso, hoje você subiu com tal peso. E me passou o feedback que eu preciso melhorar para o Olympia. E eu fiquei, nossa, mano, que foda. Você se destacou, você sentiu que eu, olhando, você ficou em segundo em New York por Ryan Terry, que já foi top 2 Olympia. Exato. Que é um cara que sempre esteve nas cabeças do Olympia. Você foi por Lucky Libra em Miami. Que já foi top 2 Olympia também. Ferguson, já foi top 2 Olympia. Três vezes Arnold de Ohio. É um cara que tem mais títulos na Mensisic. Cara, é foda. Três vezes campeão do Arnold Classic. Você não perdeu em nada, vamos assim dizer. Você realmente bateu de frente. E depois, sim, se afirmou e ganhou esses títulos. Mas você, eu tendo a minha visão, você caiu dentro de um conceito muito bom na visão dos árbitros. Ter esses confrontos e agora ir para o Olympia e eles realmente saberem que é o Vitor Chaves. Exato. Com mais destaque. Bom, Vitor, você acha que você vai ter muita dificuldade em bater o peso por conta da sua altura? Se vai dificultar essa estratégia da sua próxima off-season? Nós sabemos que é do Olympia para frente. Exato. Mas os juízes já estão com uma visão em termos do peso. Como é que você acha que você vai digerir todo esse processo? Bom, primeiro de tudo, eu tive uma surpresa, de fato, né? Quando eu soube a notícia que teria que bater peso, então. Mas eu falo para você, mano, isso me motivou muito. Porque se a gente for ver o que o próprio Taylor fala no vídeo, ele fala que o Mensisic vai ser a ideia da Classic um pouco mais baixa. E meu peso, na competição, já era praticamente o peso de Classic. Então, digamos que ele vai tirar 3 quilos. Vou dando exemplos. Então, eu teria que subir com 3 quilos a menos do que eu já subo. 3 quilos a menos do físico que eu apresento hoje em dia no palco é uma condição absurda. E eu falo, mesmo com esse peso que eu subo, eu já subo em uma condição muito boa. Mas imagina 3 quilos a menos. Óbvio, se a gente vai bater, isso a gente vai. Agora eu fiquei curioso. Com que peso você subiu nos últimos campeonatos? A média de 85 quilos. 84, 85, 85,5. Na tabela que saiu de peso, quanto você tem que bater agora? Não, não saiu tabela de peso. Não saiu ainda? Ela só vai ser divulgada daqui a dois meses antes do Olympia. Ok. A tabela oficial. Mas digamos que o meu peso da Classic seria 87. Ok. Ou 83. É aquela que córnea do 1 centímetro. Ok. Entende? Ok. É 1 centímetro que você ganha 4 quilos. Então, digamos que na pior das hipóteses, 83, eu teria que subir com 80 quilos. Ok. Ou seja, dirá mais ou menos uns 3 ou 4 quilos. Você acha que vai afetar o seu físico? Esse peso ou vai condicionar ao ponto de você vir com uma densidade maior? Eu acho que vai condicionar ao ponto de eu chegar em uma densidade maior. Inclusive, o feedback que eu recebi foi justamente esse. Você já está no tamanho certo. Só chegando a mais condicionado. Mais. Então, é exatamente isso, mano. Então, vai obrigar você a se condicionar mais? Vai me obrigar a me condicionar mais. Boa. Que da hora. Realmente, nós tocamos nesse tema sobre o peso. Queríamos entender um pouco mais. O Vitor veio agora nos Estados Unidos. Esteve próximo dos juízes principais da MPC. Tyler Mannion. Que é o neto do presidente da MPC, Jim Mannion. E veio com um feedback muito bom para ajudar todos os atletas também que estão um pouco preocupados com a situação da pesagem. Muitos atletas ficaram na dúvida do que ia acontecer. Então, o Vitor, que estava agora nos Estados Unidos, conseguiu realmente colocar em prática que eles pesaram o Vitor e realmente trazer essa informação muito boa da primeira mão para ajudar todo mundo que vai ter que bater peso pós-Olimpia. No próximo Olímpia vai ser a altura de peso. Depois do Olímpia, inclusive, depois do Olímpia já começa a regra do peso. Então, dois meses antes, eles vão divulgar a tabela oficial do seu altura e seu peso, o mês de Zic, e a partir do Olímpia já vai valer para a primeira competição pró até a partir do Olímpia. Outro detalhe importante, são apenas os atletas prós. O atleta maduro não precisa se preocupar com o peso ainda, mas é sempre bom estar naquele limite, não querer passar. Boa. Fantástico. Entrei na TV, se vocês curtiram, por favor, comentem, compartilhem. Se quiserem conteúdos mais informativos, deixem aqui Braguinha, Vitor Chaves, trazendo conteúdos de primeira mão para vocês, realmente agregando cada vez mais para o esporte. Estamos juntos, Galo TV.